Fábio Floripa, estou aqui para falar com vocês, porque muita gente perguntando que eu parei de fazer vídeo, não lancei mais nenhum, é verdade, não tenho feito mais nenhum vídeo, mas isso porque eu fiz a compra de umas peças, que era para fazer um vídeo do projeto Tração Traseira, e as peças não chegaram, estavam demorando muito para chegar, eu recebi algumas, mas está faltando a principal, então por isso que eu não fiz mais nenhum vídeo, né, então, infelizmente, vai demorar um pouco, mais para sair um vídeo, principalmente do Tração Traseira, que é o que a galera está me pedindo, mas eu tenho algumas peças aqui, não vou passar hoje, vou fazer meu próximo vídeo, mas vocês estão vendo, peça da MST, se não for, mas o carro é 13 Race, é 1D3, que eu estou usando peça da MST, no próximo vídeo que eu vou lançar do Tração Traseira, vocês vão ver o porquê dessas peças aqui. Então, hoje eu vou falar rapidinho só sobre um programa que a gente está atendendo aí a galera do Brasil, que é a compra da Lipo, né, bateria Lipo, a gente está com um problema aí no site da Robking, todo mundo já está sabendo, infelizmente a Robking está com um problema no envio de Lipo para o Brasil, antigamente o frete de uma Lipo era cerca de 9 a 10 dólares, né, a Lipo custa na faixa de 25 a 30 dólares, né, infelizmente agora o frete, comprando do warehouse original da Robking, que é, o frete está assim na faixa de 40 dólares, 45 dólares, então o frete está muito caro, eles pararam de usar o frete mais barato por causa de problemas, eles já fizeram o vídeo explicando que eles estão com problema lá e eles estão tentando resolver, não sei como eles vão resolver para tentar melhorar isso, acredito que isso pode até baratear um pouco mais o frete, mas não sei. A princípio, a única solução hoje para comprar Lipo da Robking é se você usar o armazém da Europa, tá, eu fiz um teste, comprei dia 10, mandei vir uma Lipo da Europa, faz 5 dias já e até agora não tive resposta, minha ordem está parada lá ainda. Eu sei que está parada porque eles estão com muito, muita ordem, estão atolados, já fizeram até vídeo, lançaram vídeo no YouTube, então eles estão atolados até ticos, dá plato de suporte, né, está bem difícil mesmo, então o esquema, infelizmente, aguardar e se alguém aí achar alguma loja boa, que tenha marca boa de Lipo como usar a Robking, passa aí para mim, eu tento divulgar para a rapaziada, né, então infelizmente Lipo no momento está bem difícil, tentei achar alguma coisa no eBay, mas as marcas que a galera gosta de comprar a Ternit, né, e da Zip é muito difícil, a Robking era o maior fornecedor aí para o Brasil da galera de Lipo, né, existe uma outra marca muito boa, mas também é muito difícil achar, então vamos ver, vamos esperar ver se a Robking se pronuncia aí, consegue resolver o problema do envio, está ali, pelo menos baratear um pouco, né, essa compra que eu fiz da Robking do armazém da Europa, o frete ainda se saiu caro, saiu 24 dólares, né, numa liquidez de 30 dólares, mas era onde a solução já tinha comprado lá com eles, eles não me devolveram a grana para o Paypal, deixaram lá em crédito, estava tentando resolver o problema, ele estava demorando muito, eu acabei usando o crédito lá mesmo, e fazer um teste para ver se vem, beleza rapaziada, o vídeo de hoje foi só para falar que eu ainda estou vivo, ainda estou fazendo, vou fazer vídeos, mas está demorando a vir uns produtos, mas logo, logo eu faço algum outro vídeo, uma outra coisa, beleza rapaziada, como de costume, Voxer aqui, tem uma mensagem do Flávio Vasconcelos, vou tocar aí para a rapaziada, como sempre, Olá Floripa, manda aí um abraço para a comunidade, o clube RC Drift de Neninha, gosto muito dos teus vídeos e continua com os teus ótimos projetos, bye. Mensagem do Flávio Vasconcelos aí, rapaziada, pelo sotaque, a galera já deve ter percebido, o cara deve ser de Portugal, então galera de Portugal aí, Flávio, um grande abraço, da RC Drift, todo mundo aí, grande abraço, e é isso, compartilha o vídeo, se inscreva, joinha, e a gente se fala aí no próximo vídeo, beleza rapaziada, falou aí então, até mais, foi.